Mais uma vez o Super Minascap e a Santa Casa de Alfenas contam com a sua colaboração. Esse ano estamos fazendo uma campanha de doação de lenços e turbantes para as pacientes que são atendidas aqui no Centro Oncológico da Santa Casa de Alfenas. Todo mundo que está aqui passando pelo câncer, eles têm uma história. A pessoa tem uma vida e não é só uma vida de câncer. A autoestima é tudo, o sorriso é tudo, a alegria é tudo. Porque se você não tiver com um psicológico bom, não há como enfrentar a doença. Então é autoastral mesmo. Todos que estão passando por isso, sorri, conversa, ri, faça amizade, passeia. E aí eu converso, eu saio, passeio, brinco com meus filhos, brigo também. Fico brava também. Mas toda vez que eu chego aqui eu quero conversar, quero conhecer novas pessoas, fazer novas amizades e mostrar para elas que não precisa ficar triste. E eu sou feliz, mesmo doente. E essa pititinha aqui, ó. Um abraço que a gente ganha, é tudo. É a minha mascotinha. Vocês se conheceram aqui nesse momento difícil para as duas, né? E disso surgiu uma grande amizade. Com certeza. Estamos aqui juntas e surgiu uma grande amizade enorme. Até viagem. Já viajamos junto. E a amizade faz a gente reerguer novamente. Nossa, mas você está tão feliz, você está tão bonita. Mesmo doente, é um cabelinho esticado. E se você não tem cabelo, você vai careca mesmo. Vai de lenço, vai de turbante, vai do jeito que for, mas vai ser feliz. Vai de lenço, vai de turbante, do jeito que for, mas vai ser feliz. Porque a vida não acabou não, né gente? É só saber lidar com a doença e viver. Estamos aqui esperando a ajuda de vocês. Campanha de doações de lenços e turbantes para o Centro Oncológico de Alfenas. Um gesto de amor e carinho para todos nós pacientes. Você pode fazer a sua doação aí, na sua cidade, em um dos nossos pontos de colaboração.